Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 fica lendo aquilo, só eu prefiro pegar o livro de receita de bolo aqui, que o livro relativo não vai levar a verdade, esse que é o problema, então eu nunca abaixo o livro de ensinamento, o ensinamento é esse aqui, a verdade é essa, os que eu escrevi, todos eles, quando eu casei o núcleo aqui, quando eu conheci esse livro eu já pregava da mesma maneira, não foi daqui que eu tirei, isso aqui está endossando aquilo que eu sempre acreditei, outra questão é a seguinte, que a principal, que eu sempre marquei não está aqui isso, eu estou ouvindo outra postura minha, aquela famosíssima frase de Jesus que diz, segue-me tu, que é na bíblia, então os discípulos perguntaram para Jesus lá sobre como a pessoa estivesse fora de ensinamento, é como conduzir essa pessoa a verdade ou como trabalhar com isso, e a resposta foi essa aí, segue-me tu, o que você quer dizer isso aí, se nós aceitamos que isso aqui é a verdade sobre nós, nós é que teremos de ver isso aqui e esquecidos do resto das pessoas, porque se nós formos vincular esse estudo com pessoas, nós fechamos o estudo, então, quando Jesus falou na bíblia lá, aquilo que monagar pai, mãe, marido, esposa, filho, mundo, por causa de mim, não é digno de mim, esse mim é o eu que nós somos, se nós quisermos representar realmente a identidade verdadeira nossa, nós teremos que deixar tudo isso aí de novo, então, o que acontece, por ser dura e por ser maravilhosa ao mesmo tempo, o que acontece com os autores, eles vão de novo, não é isso não, não é tanto assim, e vão de novo puxando a pessoa, com aquela ideia de que aos poucos a pessoa vai deixando tudo isso daí, só que essas pessoas que deixam aos poucos tudo isso daí, eu não conheci nenhum, sabe? Alguém conheceu? Alguém conheceu alguém que teve um relacionamento relativo aí e se vê agora menos mortal do que antes? Quem? E aí veja o ponto, né? Quando Jesus colocou assim, aquele que não deixa tudo por causa de mim, não é digno de mim, será que ele estava tirando de nós alguma coisa real, né? Ou ele estava dando para nós o que é real? Então, o que é a verdade? A verdade é a coisa absoluta, né? Então, quando a gente mistura a verdade, o que nós estamos querendo saber? O que é a verdade, né? Então, o mundo, o mundo que nós vemos por aí, o que está acontecendo? As pessoas, elas não conseguem viver, elas estão no mundo e não estão vivendo, o ensinamento de Jesus é estar no mundo sem ser no mundo. Não é deixar de, é ao contrário, né? Eu diria melhor a vida do que os mortais, os supostos mortais, né? Então, desde o começo, eu sei que eu chamo de radical, radical é isso, aquilo e tudo mais, né? Mas, a minha obrigação que eu vejo, para mim e para aquilo que eu me proponho a fazer, é passar a verdade para a pessoa. Então, a minha parte está feita. Aí depende de cada um, né? Não significa que o que eu tenha falado para ninguém, mas ele não é relativo, que a pessoa não vai fazer isso. O problema é de cada um, mas não vai dizer que ouviu coisa diferente de mim, entende? Essa é a minha posição. Porque, desde que eu conheci isso daqui, que eu conheci a verdade, que eu digo no Olímpico, né? Eu não aceitei mais, para mim, perder tempo com coisas relativas. E nunca funcionaram caminhos relativas. A absoluta sempre funcionou. Sempre não funcionou. Então, como eu também não passo para os outros aquilo que não funciona para mim, não significa que nós iremos diminuir os relativos, percebe? Não estou criticando. Esses folhetes que eu estou trazendo aqui, ó, tem coisas relativas aqui. Eu estou trazendo. Certo? Por que eu estou trazendo? Porque existe um outro detalhe que nós vamos comentar. Quem esteve nessa palma, já deixei uma folha, junto com essa da curva do Cristo, aí pelo Cristo, que chamada Nada Acontece Por Acaso, né? Pode levar para sobrando, que eu quero passar para alguém. Esses folhetes, o objetivo deles é o seguinte, ó. Sempre é que eu colocava nos textos, todo mundo que conhece os textos que eu já passei, sabe que eu não fico comentando nos textos, como proceder no dia a dia. Né? Certo? Eu não vou colocar pelo seguinte motivo, pelo seguinte motivo. Quem fica com essa verdade aqui, em mente, ela vai saber o que fazer a cada instante. Ela não vai ter esse tipo de dúvida para resolver. Por que não vai ter essa dúvida? Porque ela vai estar com a mente dela, identificada com a mente do Cristo. Né? Que sabe a cada instante que só existe uma mente funcionando. Então, essa mente que... Eu não sei se vocês percebem, quando marcam os encontros, o campo que forma antes. Alguém percebe já? Dá para perceber? Ah, eu não sei. Percebe, né? Toda vez que marcam o encontro, com esse tipo aqui, né? Há uma formação de um campo que não dá para explicar. Sabe? Por que forma esse campo? Porque é um campo voltado para uma consciência só. Então, a ação real desses encontros, não é nós pegarmos aqui dez ou quinze pessoas. Não existe isso aqui. O que existe? Existe uma consciência divina se revelando. Para mostrar o que está no Apocalipse, um novo céu, nova terra, que está aqui mesmo, invisível. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.